Olá, daqui é a Carolina Paiva da Holly Reader e estou aqui para vos falar acerca de dois livros. Estes dois livros que eu vos vou mostrar foram duas leituras que eu fiz ainda durante o mês de Fevereiro. Portanto, a opinião está um bocadinho atrasada, mas ainda vai a tempo e, portanto, eu vou começar por A Paixão Selenguega, a Clarice Lispector. Este é provavelmente um dos livros mais difíceis para fazer uma opinião. É muito difícil explicar o que é que se passa aqui dentro e é muito difícil tentar passar para o lado de lá a densidade e profundidade do livro, é mesmo muito complicado. A história é muito basicamente uma mulher que está a limpar o seu quarto, porque, entretanto, despediu a empregada e esmaga uma barata com a porta do guarda-fatos. E, portanto, a partir deste acontecimento, tudo se desenvolve. No entanto, o que se desenvolve não é propriamente uma história. Há todo um monólogo interior que é feito na primeira pessoa, então através do GH. Mais do que a história, é um livro acerca desta personagem e da linguagem utilizada por ela. E nós temos uma sensação um bocadinho estranha. Tanto achamos que estamos a aproximar-nos cada vez mais da personagem e do conhecimento dessa personagem, como, de repente, há uma contradição que nos vem tirar toda a certeza que nós tínhamos acerca dessa personagem. Mas, ao mesmo tempo, apercebemos que faz sentido que assim seja, porque o ser humano não é linear. E, portanto, há todas estas contradições e contrariedades dentro de nós e todas estas questões que não são de sim ou não. Para mim, o mais interessante do livro é, de facto, a linguagem utilizada e as questões que são levantadas pelo personagem e que são ali muito, muito, muito bem exploradas. O livro não é muito grande, mas acreditem que tem mesmo muita profundidade. O livro está agredido por capítulos curtos. Eles são, de facto, curtos. E cada capítulo começa com a última frase do capítulo anterior. E, portanto, temos toda uma sensação de continuidade de toda a história, de todo este monólogo, desta personagem. E, vou-vos ser muito sincera, não foi daqueles livros que eu gostei mais de ler porque eu fiquei com uma... Há quase uma sensação de agonia e ficamos um bocadinho até deprimidas depois de... Ao longo da leitura e depois, quando terminei, há toda esta atmosfera sufocante dentro do livro que consegue passar muito bem para o leitor e eu acho que, por isso, não foi, assim, uma leitura que me deu muito prazer de fazer. Mas reconheço completamente o valor da Clarice e hei de continuar a ler livros dela. Aliás, tenho ali mais na estante, tenho mais no corpo também. Portanto, este foi apenas o primeiro de muitos. Depois, vou-vos falar do Diário de Inverno, do Paul Auster. O Paul é um dos maiores escritores norte-americanos, que quase, de certeza, todos vocês conhecerão. Do Paul, eu tenho ali mais livros, mas o único que eu já tinha lido dele foi um que era Da Mão para a Boca, que é também um livro biográfico, porque isto conta grande parte da história da vida dele. O Da Mão para a Boca, que eu vou deixar aqui, aqui, a capa, incide um bocadinho mais na vida profissional dele e da forma como ele descobriu a sua vocação de escritor, enquanto que aqui incide muito mais nas relações pessoais dele, tanto com a família, como com as mulheres, os filhos e com ele próprio também. E é um livro mesmo espetacular. Mesmo que vocês não conheçam nada da obra do Paul em termos de ficção, eu acho que ele está escrito de maneira magnífica e, portanto, se não conhecem nada a nível da ficção, vão ficar com interesse. E, na minha opinião, tem daqueles inícios fabulosos, que uma pessoa fica logo... Uau, o que é que vem aí? Começa muito bem. Ele, basicamente, vai relatando episódios da vida dele, só que estão muito bem distribuídos. Ele vai se lembrando de... Ele agrupou, mais ou menos, as experiências dele. E só para vos dar um exemplo, há uma parte em que ele fala... Ele faz uma compilação de todos os sítios onde ele já viveu. Ele faz uma compilação de todos os sítios onde ele já viveu. E foram muitos, acredito, eu acho que foram à volta de 30 e qualquer coisa. 30, espera aí. E é impressionante como ele consegue tornar uma coisa que, supostamente, seria até bastante aborrecida, que quase ninguém quer saber, que está ali a colocar a morada dos sítios onde ele já esteve, o número das soalhadas, essas coisas todas. E ele consegue tornar isso interessante. E nós não queremos nunca parar de ler. E, portanto, é um livro muito... Isto lê-se muito rapidamente. Muito. E, apesar de estar escrito de uma forma muito simples e muito corrente, há coisas que são verdadeiramente fascinantes acerca dele. E eu acho que ele é não só um escritor, como um homem fascinante. E já achava antes, e o livro vem ainda voltar a confirmar isso. E, portanto, é um livro que eu recomendo muito. Muito mesmo. Gostei-me muito de fazer esta leitura. Foi espetacular. E era destas duas leituras que eu vos queria falar. Digam-me se já leram algum destes autores. Que livros é que leram? Conhecem estes que eu vos mostrei. Ficaram interessados? Contem-me essas coisas todas aqui mais nos comentários. Obrigada por estarem aí mais uma vez para mais um vídeo. Beijinhos!